Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago uma partidinha aqui jogando com o Projeto M35 Italiano Premium do Tier 8 Que foi fornecido através de maratona Assim como vem ocorrendo com o vídeo do... com o vídeo não Com o TS-5 E por que eu estou falando vídeo do TS-5? Porque eu devo uma desculpa a vocês Eu sei que muitos estavam esperando que Titio trouxesse um vídeo do TS-5 para o canal Mas eu tentei de diversas formas jogar com esse tanque Mas é um tanque que não me agrada muito Ele não é um tanque ruim, não me entendam mal Mas não é um tanque do meu perfil Então eu vou ficar devendo essa Esse vídeo trago aqui uma partida já pós alteração de matchmaking Então a gente tem 7 tanques do Tier 8 e 8 tanques do Tier 7 Ou seja, um matchmaking favorável para Titio E não que penaliza tanto os players aí de Bottom Tire Titio vem aqui para o meio, controla Mas eu não estou aqui hoje para falar justamente dessa partida em si Mas conforme o título fala WN-8 é coisa do passado E por que eu acho que WN-8 é coisa do passado Se vocês perceberem A batalha ranqueada vai vir aí com um novo formato de pontuação por XP Que vai levar em consideração sua função por veículo Hoje a gente já tem no Hall da Fama ali Os veículos que possuem suas pontuações Cada veículo tem o seu tipo de pontuação Então você tem ali uma lista de players Um ranking de jogadores que jogam com aqueles tanques E cada tanque em si leva um fator em consideração E assim como foi dito no vídeo das batalhas ranqueadas Cada tanque vai ter ali o teu perfil E a tua função já basicamente pré-disposta Ou seja, se você é um cara que joga com um tanque leve Você tem que se preocupar em estar explotando Não adianta você querer só causar damage Para subir o teu WN-8 E por que eu falo que WN-8 é uma coisa do passado? Justamente por isso WN-8 foca basicamente em damage E não nessa função na batalha Então muitas vezes você vai ver um leve Que fica ao invés de explotar Querendo camperar para causar damage Em cima do spot dos outros E eu acredito que a Wargame Aos poucos está tornando aí Essa conta do WN-8 Uma conta altamente ultrapassada É lógico que ainda é muito levada em consideração Mas eu tenho plena certeza Que WN-8 muito em breve Vai deixar de ser tão importante para os players E cada player vai estar assim Levando em consideração cada vez mais Aquele hall da fama A pontuação que cada player atinge por ali Que eu acho que é uma pontuação muito mais justa E que faz muito mais sentido para o jogo que a gente joga Ao invés do cara estar preocupado só em fazer O damage dele dentro da partida E muitas vezes abandonar um flanco Deixar de fazer o que deve ser feito Então isso daí Eu acredito que está mudando bastante Outra coisa Pistil está falando isso agora Eu sempre fui um cara que jogou bastante Pelo WN-8 Mas eu nunca deixei De estar deixando Tomar algumas atitudes em partida Até mesmo pelo meu estilo de jogo Eu gosto de jogar para cima Então esse negócio de farmar Nas costas dos outros Nunca foi muito a minha praia Mas eu acredito que WN-8 Quando você joga muito pelo WN-8 Você termina se frustrando bastante E você se limita bastante a estar jogando o que? Com tanks Que são do tier 10 Tanks que são principalmente do tier 9 Ou jogar com a categoria de leve Que é uma categoria que você consegue fazer WN-8 mais fácil E por muito tempo eu estive preocupado com isso E não só por isso que eu não jogava com tanks do tier 8 Mas eu acho que hoje Não existe mais desculpa Para eu estar ignorando a quantidade de tanks premium Que eu tenho na minha garagem Conforme eu falei no vídeo do MM Você pega A garagem do titio Deve ter ali Sei lá 130 140 Tanks premium Excelentes tanks Desses aí você vai ter uns 50 Tanks que são muito bons Não só os tanks do tier 8 E muitas vezes Eu nunca joguei Optei em estar jogando com esses tanks Por que? Para não ser bucha de canhão Conforme eu falei lá no vídeo Você jogava antigamente 10 partidas Com o tank tier 8 premium E caia 9, 8 partidas Jogando contra tanks do tier 10 E assim que eu falei no vídeo do lance Tank bom, MM ruim Hoje eu tenho tank bom e MM bom Então não tem por que eu não estar jogando com esse tank Assim como eu não tenho por que Não estar jogando com o projeto Tem o por que de estar jogando com diversos outros tanks E também tanks de outros tires Voltei a jogar tanks do tier 6 Jogando com o T-34-85M Jogando com o Chromel B Voltei a jogar com o Type 64 Ou seja Eu estou fazendo de tudo Para estar me desligando cada vez mais Dessa contagem de WN8 E já há algum tempo Eu tenho me preocupado mais com a pontuação De Hall da Fama do que com o WN8 em si Apesar de que Ainda se você pegar Aquela pirâmide dos top players De WN8 A preocupação deles Vai continuar ainda sendo WN8 Mas para o jogo em si Isso aí hoje já não representa mais Nem 20% do que representava há dois anos atrás Então eu acho que o jogo está alterando O jogo está alterando bastante coisa E não tem por que você está se preocupando com algo que não faz parte nem desse jogo Logo mais o XVM com certeza O player vai estar mais preocupado em saber qual é a posição no ranking de Hall da Fama do que com o WN8 daquele player em si Então é isso que a gente está falando Acho que o game sofreu aí grandes mudanças e está na hora da gente desapegar um pouquinho E pelo menos é isso que eu venho tentando fazer Jogar cada vez mais despreocupado com o WN8 E estar preocupado em que? Pegar minhas marcas Estar preocupado em que? Conseguir um bom posicionamento no Hall da Fama E conseguir aí uma boa taxa de vitória Sem estar com aquela neura de Ah, não fiz tanto damage nessa partida Então, vocês vão ver cada vez mais a gente ir jogando aí com tanques de tier 8, tier 7, tier 6 E aproveitando um pouquinho mais desses tanques que eu possuo na garagem Vocês sabem que cada tanque novo desse, a Wargaming acredita na minha conta Então, eu já me privei muito de estar jogando com esses tanques E acho que passou da hora de estar utilizando eles Assim como, poxa, tem muitos e muitos tanques E eu acredito que boa parte da comunidade BR também tem aí diversos desses tanques E tem basicamente essa mesma mentalidade que eu Muitas vezes não jogava porque isso aí te jogava direto para bottom tier Você vê aí que a quantidade de players no Latam Que era de 1.600 players subiu aí bastante A gente está conseguindo atingir uma média de 2.200, 2.400 pessoas Então, teve um aumento bem significativo E com certeza isso aí está relacionado à maratona que está ocorrendo E também a essa alteração de matchmaking que tornou isso possível Então, eu acredito que hoje O tier que antes era mais penalizado que era o tier 8 Hoje é o tier que está mais beneficiado por esse matchmaking E é onde a gente está encontrando as partidas mais bacanas É lógico que ainda existem aquelas partidas que você joga contra o tier 10 Mas hoje isso aí já diminuiu muito esse número Então, eu acredito que isso que o Tijil está falando de questão de WN8 Está ficando para trás, está ficando para trás sim E faça como eu Se preocupe menos com isso Joga o teu game aí Joga com os tanks que você gosta de jogar E faz tua gameplay Que o resto é só resto No mais, é isso aí meus queridos Tijil Vai ficando por aqui Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Tchau Tchau Tchau